Ainda falando da cidade de Arapongas, um homem foi executado a tiros. O crime aconteceu nesse final de semana também. Os tiros acertaram as costas da vítima, que morreu no local. O assassinato aconteceu na madrugada de domingo, na rua Iratauá, no Conjunto Flamingos, na cidade de Arapongas. A médica do SAMU, ela pôde constatar que o mesmo ali não apresentava mais sinais de vida. Nem pulso, nem respiração, a pupila também já não estava mais reagente. Então ela acabou por constatar o óbito ali no local. Testemunhas informaram que os assassinos fugiram logo após os disparos em um gol branco. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. As equipes estão em patrulhamento, estão colhendo os dados aqui. E qualquer informação aí que chegar para nós é válido. Então, se alguém tiver informação, liga para nós, 190, 181, que vai ser recebido lá e investigado para ver se leva alguma linha ali para prender as pessoas que cometeu esse crime aí. O crime aconteceu, não havia lá. Rapaz, já durante a madrugada, um frio, mas estava um frio. Até o policial estava congelando ali para nos dar entrevistas. Tão frio que estava. O rapaz estava sozinho. Só os assassinos no carro já foram atirando. Não se sabe o motivo ainda, muito menos quem seriam os executores. Se você é da cidade de Arapongas, tem qualquer informação que leve a polícia para ter 12 assassinos, 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Infelizmente, uma cidade que vem dando muito trabalho para a polícia também com relação à criminalidade.